A Célia não é da Célia? Mas a Célia é uma nova negativa. Gente! Olha a cara da Amanda! Que pede chinelo no bolo! Que pede chinelo! A Célia foi um barato. A Célia foi um barato. A Célia foi um barato. Será que a Célia pode vir para a gente passar um outro dia no clube? Olha, não sei. Ela mora tão longe que eu nunca vi gente para mudar tanto um ano. Não sei se ela virá. Mas ela me mandou uma carta convidando para o baile na casa dela. Não fui convidada. Mas eu nem fui convidada. Eu nem estou sabendo. Eu também não. Eu também não fui convidada. Eu também não fui convidada. Não fui convidada? Pois sim. O convid está em cima da mesa. Sua monga. Você não viu? Não, mas o convid foi para você. Eu dou um barato junto com você porque nós estamos filmando. Mas o convid não é meu. O convid, caso que você não entende, tem o que acabar. Eu vou convid. Eu vou convid. Não, mas o convid. Eu vou convid. Eu vou convid. Vocês, provavelmente, estejam chegando para mim com carta, gente. Você recebeu o convite e eu ganhei o disco. Como assim que aguardou o disco? Eu ganhei o disco. Você é sempre aquela que tem tudo. O vovô mandou isso pra mim e pra você. Eu vou ligar pra ele. Eu vou ligar porque não vai ficar assim. Não vai ficar assim. É nosso. O convite também é nosso. Não tem nada assim. Vitor! Vitor! O meu avô é um parado. O meu avô é um parado. Será que não tinha negócio? Não vai morrer. Não canta o meu avô. Porque a gente quer a minha mãe ouvir as novelas. Na hora do que foi, vou puxar. E ela mandava a gente. Gente, não se preocupe. Porque a Ana Célia convidou a Ana para o baile. E... Daí, daí. Um palmo. Um palmo. Um palmo. Olha só. A mudança das coisas. São diferentes relações. Mas, eu estou dizendo que as relações antigamente eram muito melhores. Ah, eu não acho que eram melhores. Eu acho que era muito diferente. Como será daqui a 40 anos de novo. Mas será que as pessoas não se importaram? Se importaram por quê? Ah, não sei. Agora vou arrumar a mesa para minhas colegas que virem para as quatro delas, se eu for um dia aqui, para as quatro também. Então, vai ir para mim. Deixa eu ajudar, mãe. Não é, não é, não é. Não é, não é. Não é, não é. Não é, não é. Trinta e uma, mãe. Não é, não é. Não é, não é. Não é. Eu não gostia para as minhas colegas. Estão muito longe. Estão pegando fogo. Estão pegando bastante, gente? Eu acho que tem uma aula mais íntima. E elas devem vir. Estou esperando de jeito. Já era a hora de sair aqui. Ah, espera. Acho que é a trânsito. O trânsito que atrapalha. Mas, se Deus quiser, não chamei. Vamos ver quem vai chegar aqui. A senhora levou a desligar a vida. Eu acho que ela está com nós. Oi, pessoal! Oi! 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 Obrigada. Obrigada. Obrigada.